O título do vídeo já entrega o assunto, isso é um fato. Mas antes de mais nada, eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o último livro nacional que você leu? Conta aqui nos comentários. Eu tô perguntando isso porque o convite da vez é pra leitura de um livro nacional, super curtinho, 144 páginas, um livro que foi publicado em 1932 e foi o romance de estreia do paraibano José Lins do Rego. Então, sim, eu tô falando do livro Menino de Engenho. Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nini Suas Letras e se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever. Ativa também o sininho se você não quer perder as novidades. Temos vídeos novos às quartas e sábados às 19h19 e lives de sprint de leitura todas as quintas-feiras também, às 19h19. Gente, eu tô muito feliz em anunciar a terceira leitura do ano do Clube Menina Clássicos. E sim, eu estava sentindo falta de um livro nacional porque no Catarse a gente leu As Meninas, da Lígia, que foi um livro nacional. Agora no clube, em 2022, ainda não tínhamos colocado nenhum. Então, eu tô muito contente por colocar esse livro de um paraibano. É um livro que eu queria muito fazer a leitura. É um livro super bem comentado. Inclusive, a Dinda, que me presenteou com essa belezinha aqui, a da Viana, a Aninha, ela tem um caso de amor com esse livro. Em um dos nossos encontros, ela falou que eu acho que leu ele umas três vezes, não sei, acho que até mais. Leu algumas vezes esse livro. E ela falou, Lina, eu vou participar do grupo porque é um livro maravilhoso. Ele faz parte de uma série de cinco livros publicados pelo José Lins do Rego. Ele intitulou essa série de Ciclo da Cana de Açúcar. E os livros, eles retratam a decadência do engenho açucareiro nordestino. Então, eu acredito que vai ser uma experiência muito, muito valiosa entrar em contato com um pouco da nossa cultura. E um outro aspecto que me faz desejar ler esse livro ainda mais é porque temos, sim, um narrador criança, gente. Quem ama histórias contadas por crianças, levanta a mão, hein? Então, vem que essa é mais uma. A gente vai acompanhar um pouco da história do Carlos. Então, ele é que vai levar a gente para esse ambiente rural, para todo esse contexto da cana de açúcar. Ai, estou muito ansiosa. A sinopse, a quem interessar possa. Primeiro romance de José Lins do Rego, Menino de Engenho, traz uma narrativa cativante, composta pelas aventuras e desventuras da meninice de Carlos, garoto nascido no engenho de açúcar. No livro, o leitor se envolverá com as alegrias, inquietações e angústias do garoto diante de sensações e situações por ele vivenciadas pela primeira vez. Publicado originalmente em 1932, o romance comprova, sem sombra de dúvidas, o talento monumental de um escritor cuja obra nortearia os rumos do moderno regionalismo brasileiro. Pois bem, senhoras e senhores, a próxima leitura do Clube Menina Clássicos já está definida. Veremos esta belezura do mês de abril. Então, o vídeo de hoje é claramente um convite para você que está aí me assistindo, ler com a gente no próximo mês o livro Menino de Engenho. Quero falar um pouquinho sobre os benefícios dessa leitura, que são inúmeros, além da oportunidade de troca, de crescimento, de aprendizado, de ter a oportunidade de conhecer gente nova, de ampliar mesmo a nossa rede de contatos, conhecer pessoas que gostam de ler ou pessoas que estão nessa travessia, querendo estar mais próximos da literatura. Eu sei que muita gente que às vezes vem fazer a leitura é por isso, porque às vezes ficou um tempo distante também do universo dos livros. Como eu perguntei no inicinho do vídeo, qual foi o último livro nacional que você leu? De repente você nem lembra qual foi e não tem problema nenhum. Mas essa pode ser uma oportunidade de já garantir um livro nacional para 2022. Além disso, eu preparo também um cronograma, um cronograma diário e um semanal. O diário é aquele que eu coloco bem descritinho. Se tem capítulo, eu coloco o nome do capítulo, coloco página, sempre baseando na edição que eu estou lendo. Mas se você estiver lendo em outra, eu sinalizo com um trechinho final para você conseguir localizar. Então é um cronograma bem caprichado. A nossa meta de leitura desse livro, se você de repente está assim, mas será que eu vou ter tempo? Será que eu vou conseguir? Estou super corrido. Gente, vai ser uma média de nove páginas por dia. Às vezes um pouquinho até mesmo, às vezes um pouquinho mais. Mas sempre nessa média de nove páginas vai estar muito tranquilo. Além de cronograma, tem também o material de apoio que eu preparo, falando um pouco sobre o autor, falando um pouco do contexto, de época, falando um pouco da obra. É um material de apoio que eu capricho, faço com muito carinho. Tem certificado de participação no final da leitura, tem sorteio que eu faço para poder premiar a galera. E além disso tudo, temos dois encontros. Um encontro, na verdade, dois encontros. Um que vai acontecer antes de iniciarmos a leitura, dia 31 de março, que eu acho que vai dar uma quinta-feira. Às 19h19, já coloca na agenda, vai ser o nosso primeiro encontro no Google Meet. O encontro que a gente vai se conhecer, vai poder se apresentar. E a gente vai ler, sim, a leitura em voz alta da primeira meta. A gente lê junto, a gente comenta o que a gente já sentiu desse primeiro contato. É incrível esse encontro. Quem participou depois comenta aqui. O pessoal realmente gosta muito, é muito gostoso. No final da leitura, a gente vai ter um encontro para fazer o fechamento, para nos despedirmos da obra. E além, mas não temos só esses dois encontros. Temos também encontros diários no WhatsApp, sim. As discussões acontecem em um grupo fechado, completamente exclusivo. E é um grupo que está todo voltado para esse livro. Então, o nosso foco é em falar. O nosso foco é falar sobre o Menino de Engenho. Então, as discussões acontecem por lá. Vocês podem todos os dias passar para ler os comentários, para ouvir os comentários, para colocar o que você está achando, o que você não está achando. Se ficou alguma dúvida, o que você quer acrescentar e comentar. É um grupo que a gente vai estar mais próximo. Uma coisa que eu falei em um dos encontros com as Gindas foi o seguinte. Eu oferto esse monte de coisas, né? Eu oferto o grupo de WhatsApp, eu oferto os dois encontros, eu oferto o sorteio, o cronograma, sabe? O material de apoio. Várias coisas são ofertadas. E você vai ter a opção também de pegar ou não aquilo para você. No sentido de que, Nina, eu gosto muito do encontro final, mas, por exemplo, eu não participo tanto do grupo de WhatsApp. Ou eu gosto das discussões diárias do WhatsApp, mas eu não vou poder participar do último encontro, eu não curto tanto. Você meio que vai pegando para você o que faz sentido. Sabe aquilo que faz sentido? Você pega o que não faz, você solta. Então é isso. Eu gosto de ofertar muitas coisas, mas não se sinta pressionado a ter que estar e fazer parte de tudo. É claro que eu amo quando vocês vêm e abraçam tudo. Mas eu sei que a rotina às vezes acontece, às vezes sai engolindo a gente. Então, se não der para você participar da discussão todo dia, mas você poder participar do encontro ou vice-versa, aproveite o máximo que você puder e o que faz sentido para você. Sobre as metas de leitura, eu esqueci de falar que o domingo é a nossa folga. Então, a meta vai de segunda a sábado. Eu não coloco o feriado nesse cronograma. E o domingo também é aquele dia de descanso, que o pessoal que está atrasado pode correr atrás da meta ou até mesmo descansar e ler outras coisas. Como vamos ler em um único mês, só no mês de abril, o investimento para participar dessa leitura é uma taxa de R$ 20,00. Essa taxa pode ser paga de diferentes formas, com PIX, boleto bancário, transferência, de inúmeras formas. E você pode efetuar esse pagamento até às 18 horas do dia 31 de março. Ok? Porque a nossa leitura, salvo engano, isso, ela começa no dia 4 de abril. Mas eu fecho as inscrições no dia 31 para fazer a acolhida do pessoal no grupo, que geralmente é criado no dia 31. E a gente vai ter o primeiro encontro também no dia 31. Então, 31 de março, o último dia deste mês, eu já encerro as inscrições para em abril a gente dar início a essa leitura. Sobre o pagamento dessa taxa de inscrição de R$ 20,00, é importante lembrar de três coisinhas. Primeiro, caso você tenha apoiado o Nino e suas letras no Catarse, e essa seja a sua primeira leitura após o apoio, você tem desconto de 25%. Ou seja, ao invés de pagar 20, você paga 15. Tá bom? Às vezes acontece das pessoas pagarem 20. Aconteceu esse mês, novos apoiadores já garantiram a vaga e eles fizeram um pagamento de R$ 20,00. Eu falei, olha, você tem R$ 5,00 que eu posso ou devolver Pix ou gerar um crédito. Geralmente o pessoal pede para gerar um crédito e fica então como crédito para a próxima leitura. Mas não esqueçam desses 25% de desconto. Segundo aviso, quem apoia o Nino e suas letras no Catarse, com a partir de R$ 40,00 por mês, tem 50% de desconto em todas as leituras. Ou seja, quem me apoia com R$ 40,00, ao invés de pagar R$ 20,00 pela leitura do clube, paga apenas R$ 10,00. Terceiro e último aviso, quem apoia com a partir de R$ 80,00 mensais, tem 100% de desconto em todas as leituras do clube, ou seja, a entrada franca, livre. Então, se você me apoia com essa quantia, basta você avisar a Nina, eu quero participar da leitura de Menino de Engenho, seu nome vai automaticamente ser inserido. E já temos algumas dindas nessa faixa de apoio que já garantiram também a sua participação. Então, é 100% de desconto. Não paga para participar do clube. Esse vídeo vai ao ar na quarta-feira. Eu estou gravando ele na terça. Mas hoje, na terça, já temos uma lista dessa leitura sendo formada. Não sei se todo mundo sabe, mas quem é apoiador do Catarse fica sabendo antecipar. Então, no inicio do mês, eu já avisei qual seria a leitura de abril. E a galera já está garantindo a vaga. Então, isso me deixa muito feliz. Eu vou até deixar aqui, eu acho, na edição, algumas fotos das pessoas que já garantiram a vaga. E eu estou muito, muito, muito feliz, muito grata pela recepção de vocês. E eu espero muito que esse nosso time de leitura cresça ainda mais até o dia 31 de março. Importante, se você está assistindo esse vídeo, mas você não preencheu ainda um formulário de inscrição que sempre fica aqui no box de informações, o formulário do clube, vai lá e preenche. Por quê? Eu envio as informações todas por e-mail no dia 15. No caso, hoje, terça-feira, esse e-mail foi disparado. Mas só precisa preencher uma vez. Se você já preencheu, o seu nome já fica no banco de dados. Não tem que preencher de novo. Tá bom? Se você, por acaso, me conheceu agora ou interessou de fazer parte do clube e ainda não tinha preenchido o formulário, vai lá, preenche. Para efetivar a participação do clube é muito simples. Basta você mandar por e-mail o seu comprovante de pagamento. Tá bom? No próprio e-mail que eu mando para vocês, quando vocês preenchem o formulário, lá eu coloco qual que é a chave do Pix, eu coloco algumas informações. A gente pode trocar essa ideia e eu te passo os dados bancários. Mas para efetivar a participação, é só me enviar o comprovante com o pagamento da taxa. Tá bom? Então eu vou ler Menino de Engenho nesta edição da Global Editora. Vou até conferir, porque uma dinda mandou mensagem no nosso grupo secreto falando de uma promoção. Agora que eu estou gravando, o livro está R$24,99. Então se você quiser ter um exemplar deste para chamar de seu, vou deixar o link de compras aqui no box de informações. Espero que quando esse vídeo for ao ar, a oferta ainda esteja ativa. vocês viram que é um livro bem fininho. Vou mostrar que ele é um livro de folhas brancas. Tá bom? Acho legal mostrar isso para vocês. Lembrando que o Clube Nina Clássicos não oferece o livro nessa leitura, tá bom? A responsabilidade de compra fica por conta do leitor. De compra ou de empréstimo, né? Pode pegar emprestado na biblioteca, pegar emprestado com algum amigo, ler em e-book, enfim. A forma que você achar melhor e puder nesse momento. É isso, acho que falei tudo. Falei todos os avisos, todos os recadinhos. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no box de informações ou me escreve. Escreve um e-mail para ninissuasletras arroba gmail.com que a gente vai conversando, vou tirando as suas dúvidas. Deixa aqui nos comentários se você já leu essa belezura. Se você já leu, você pode vir fazer uma releitura, né? Porque é sempre muito legal também. Eu costumo falar que a cada leitura é uma nova experiência, é um novo livro, porque é um novo leitor. E se você nunca leu, anima. Quem sabe você não vem fazer essa leitura com a gente. Deixa aqui nos comentários se você vai participar dessa leitura, quais são as suas expectativas, e a gente vai proseando, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.